Um caso de intrigas e ciúmes entre dois adolescentes terminou em tragédia em promissão. Um adolescente de 17 anos foi morto pelo próprio amigo. O suspeito é um menino de 15 anos. O crime chocou os moradores de promissão no Centro-Oeste Paulista. Choca, a pessoa não deve ser normal, né? Eu acredito que não seja normal, não. Gente que tem filho, que vai para a escola, a gente fica com medo. Segundo a polícia, o agressor e a vítima eram amigos e moravam no mesmo bairro, na periferia da cidade. De acordo com as investigações, tudo começou quando um dos adolescentes desconfiou que o amigo estaria interessado na namorada dele, outro adolescente de 17 anos. Desde então, as brigas entre o casal passaram a ser constantes e sempre motivadas por ciúme, segundo a polícia. Até que a própria adolescente teria atraído a vítima até a casa do namorado, onde, depois de uma discussão, o jovem foi espancado até a morte. Foi recebido no portão por ele, porque ele chamou no portão, e o outro amigo ficou esperando num quarto nos fundos. Ele convidou a vítima para ir até o quarto nos fundos. O outro amigo que o aguardava estava com uma máscara e luvas e deu uma agarrafada na cabeça da vítima. A vítima correu para o portão, foi perseguida, não conseguiu fugir, e no portão eles agrediram com socos e pontapés e derrubaram a vítima. Segundo o delegado, o padrasto de um deles ainda ajudou a esconder o corpo. O Wilson Sarraceni, de 67 anos, usou o próprio carro, segundo a polícia, para levar o cadáver até a represa de uma usina na zona rural de Promissão, onde o corpo foi encontrado. Esse senhor, junto com os dois adolescentes, limparam o sangue que estava no chão, queimaram as roupas que estavam sujas de sangue, queimaram o plástico no qual tinha envolvido o adolescente, queimaram a máscara, queimaram o boné do adolescente. E no dia seguinte, chegou ainda a pintar o pé de ferro para ocultar a marca de sangue e pintou a grade da casa. Eu quero ver todos, todos na cadeia. Está certo, não vai pagar, não vai trazer a vida do meu filho de volta, mas eu quero que eles paguem.